Música Mandei esse vídeo para minha mãe para ver a reação dela kkkkkkkkkkkk Pelo menos serviu pra alguma coisa esse testão Oh que pescoção, meu Deus que pescoço grande, não é um pato não, é água, é água Não é um pato não, aí você tá de sacanagem velho Eu já vi esse vídeo aqui, Tainá já viu, ah, mais aí, mais aí, né, mais aí, né, TVR, mentira, TVR agora? Se tiver, será que é a bandeira, a bandeira É igual meu chat, mano, meu chat tá em todos os lugares, eu tô começando a identificar qual que é meu chat Porque todo mundo fica falando casada, casado, e essa voz aí, casado? Meu Deus, mano, é tanto bait pra lá, pra cá, que tá virando um colapso Olha aqui no Twitter, mano, acabei de postar assim, construindo um sonho Postei que eu tava em live O maluco respondeu assim, você é bastante talentoso Tomara que alguma organização grande te contrate um dia Já tá a bandeira? Mentira, não é nada Não, pô, isso aí, isso aí Eu acho que é uma cobra Mas tem a água, velho Irmão, eu vou lamber o seu ovo, se você não calar sua boca, boy Vai bem assim com o meu ovo, boy Moleque! Bom dia Um mais um Dois Dois mais dois Quatro Quatro mais quatro Seis Seis mais seis Dez oito Vinte e dois mais quatro Dez a nove Vinte mais trinta Cinquenta Cinquenta mais trinta Menos quatro Duzentos Duzentos mais cinco Quatro 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 Ou você prefere mais, Nescau ou Tode? Tode Tode? É Por que não Nescau? Pô, Nescau é ruim pra caralho, mano Para de falar essas coisas do Nescau, mano Ué, não tá ficando maluco? Para de falar essas coisas do Nescau Ué, mulher Ué, eu tô me louco Aí, na moral Eu só tenho uma coisa pra falar Pra quem falar mal do meu Jungkook do BTS Quem tem mais mentalidade? A menina ou o menino adolescente? A menina A menina não sabe o que faz Qual é o tamanho da sua mentalidade? Iiiii Eu não gostei Ih, que papi Mas nem em casa não dá Nem em casa não dá Minha casa tá muito bagunçada Vamos na sua Iiiii Mike que papau Ah, mano A cama do cara do May 10, né? Oi, gente linda Ai, é muito bom Feitar Boa noite, meus amores Isso aí não se faz, não, velho Esse tipo de coisa não se faz, não, mano Esse tipo de vídeo aí Deveria ser proibido na internet O vovô me convidou pra um grupo que eles tem no WhatsApp Que é o grupo da bosta Os cara caga e fica mandando foto do cocô no grupo E os cara fica comentando da cagada do outro As coisas, esse tipo de coisa não é coisa que se faz, não, mano E ele falou que ia entrar pro grupo e tá louco Pior que vazar um nude deve ser vazar um cagão, mano Imagina Circulando em tudo que é canto da internet Pô, esse aqui é um cagão que os cara soltou aqui, ó Dizem que, pô, esse dia aqui tava mal pra caramba Os cara mostrando o áudio falando assim Caralho, esse aí você construiu, hein? Sua sofrida Merda Isso aí, mais um dia de academia Toda hora a polícia me para por causa dessa garrafa aqui Puta que o pariu Minha mãe é foda Levei pro japonês pra rebaixar meu carro Não gostei, ele falou Lebaixou o carro porque quis Não tem garantia Toma a sua cu Não Acabou, velho O cara acabou a piada, eu dei a risada e eu continuo o vídeo Acabou com a graça do vídeo Ó, pleno gai Ó, pleno gai Adê, vou dar uma pausada aqui, velho Porque se vocês não viram isso aqui Eu acho que vocês... Não, vou até continuar pra vocês não querem ver isso Bom dia É pra começar o dia bem É, vai, vai, vai É, vai, vai Consegui Con oito de mim, igas Que É Toma champanhe, fumamonos bate Já não há ninguém que me resgate Tomo del bote, fio de barote É mi dinero, sorra no... Aí seu bosta, sua namorada tá te traindo Eu sou cego, filho da puta Teco viu, você é pobre e está tentando tomar banho no frio Até que Alguém liga a torneira Eu não entendi O que tem a ver a torneira? Deixa a água gelada? Mano, chat, vai cagar, irmão Vocês estão de sacanagem Estou querendo entender a parada aqui Vocês estão... Tá louco, pai Tá louco O meu chuveiro lá embaixo tá me dando choque Eu não sei se vocês já tomaram choque do chuveiro Mas é muito ruim, velho Se você estiver descalço Você encosta assim, você toma um chocão Eu tô dormindo no quarto lá embaixo, lá O banheiro você tem que regular Na hora que você encosta, você toma um choque Você já tomou choque, velho, no banho? Irmão, que sensação ruim, velho Sensação vazia por dentro Que você toma o primeiro choque Se sentiu que tomou E aí você vai com a mão um pouco mais devagar na segunda Porque você já fica assim Será que eu vou tomar de novo? E aí você toma o segundo Mas aí você tem que fechar a porcaria do chuveiro Não recomendo Ou vai de toalha lá e... Você gosta de caretas? Eu também gosto de caretas Que isso, velho? Tá amarrado Que isso, mano? Para de correr Que aqui não é Olimpíadas Minha mãe me vê, velho Acabou com a minha vida Minha mãe tem que ir pra casa Me leva pra casa Alguém me volta dentro do carro Me leva pra casa, João Me leva pra casa, João Porque, 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 estômago Porque minha mãe me vê assim, boy Acabou a minha vida O dia que eu quase ia sendo cancelado Sai desculpando, viu? Gente, calma Não me cancele É um urso É um urso Não me cancele É um urso É uma beca de puta Opa, beleza? Bom Pessoal, você pode tirar uma foto nossa aqui se beijando? Puxa, tá na hora, mano Pode? Você tá chocando como é que tira, hein? Não, na hora Não sei mexer com... O Deca não ouvia, não, mano Mano, tu é gay E ele foi, tá? Ele foi, ele olhou Falou, ué, vambora, ué Aí ele parou, perguntei Mano Bonita a loja Olá, e aí, vô? O que você tá achando da loja? Fala seu depoimento Noite, maconha Ih, cara Mas olhem o aluno novo da minha Sala Gente, eu acabei de fazer minha parte contra a homofobia Tô muito feliz Acabei de comer um primo meu aqui Que você assumiu gay pra família O dia em que eu disputei cabo de guerra na escola Olha, olha, olha Tô se colo de afim Essa camisa aí é LGBT Mano, o que que tem que é LGBT? Se vocês não sabem O Vasco foi o primeiro time A lutar contra o racismo Mano, olha A mãe dona velha Mano, olha os olhos não, velho Olha o bicho fina, pô Oh, ganhei O detetorio bateu o recorde aqui do Bruno West Sarrador profissional do YouTube Eu aqui Desde manhã cedo Querendo bater o recorde Sarrador profissional do YouTube Prega só aqui no meu calculador Vai dizer aí Conta a sarrada do Jardim A cada um minuto ele bate 120 sarradas Que no caso em uma hora dá 72 mil No caso eles passam 8 horas sarrando Que dá 300 mil e 45 e 600 sarradas No caso já batemos a meta do Bruno West É isso aí galera Consegui bater Sarrador aqui sem parar um troço Tchau 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 Tchau